Para qual categoria de Raibeweiss vou passar o exame? Para Raibeweiss categoria A Que sorte de veículo vou pôr manejar, estir com Raibeweiss categoria A? Um veículo de motor arriba dos wheels, com ou sem carisserie na banda, com nota pisa mais que 400 kg. Um veículo de motor arriba 3 wheels, com nota pisa mais que 400 kg. Um veículo de motor arriba 4 wheels, com nota in curva, body, carisserie, e nota pisa mais que 400 kg. Para quanto tempo um Raibeweiss está válido? Um Raibeweiss está válido para 5 anos. Que hora um Raibeweiss está perdendo sua validez? O Raibeweiss está perdendo sua validez, ora vou perder? Ela gasta de tal forma que parcialmente ou completamente não poleza mais na quente e está pertenecer? Ora que a pessoa não autoriza a fazer cambio de Raibeweiss. Que como eu tenho que fazer com Raibeweiss está perdendo sua validez? Eu tenho que sacar um duplicado. E ora vou não por manejar um veículo de motor. Ora que vou notar um Raibeweiss categoria A o permiso para se a manejar ou ven vergonha. Ora que vou tabau de influência de uma substância que por reducibo habilidade para manejar alcohol ou droga. Durante o tempo que a polícia é proibido para manejar com um tempo máximo de 24 horas, Raibeweiss. Ora que vou direito para manejar o acordo que está para um juiz durante o período em que o castigo está a vigor. Ora que vou Raibeweiss declarar inválido. Ora que a polícia adunha o acordo para entregar o Raibeweiss. Vou por manejar um motocicleta com outro documento que nota um Raibeweiss. Vou por com um permiso para se a manejar ou ven vergonha. Mas na lugar que está indicado, não é vergonha. Quanto é documento que vou me estar com o momento que vou manejar um motocicleta na Raibeweiss. Um Raibeweiss categoria A. Um permiso para se a manejar ou ven vergonha. Se eu não tenho Raiweiss A. Um comprovante de cor. Um comprovante que vou apagar o número de motocicleta. Um comprovante que a motocicleta está segurado. Para quanto tempo um comprovante de cor está válido para uma motocicleta? Para dois anos. Qual motocicleta não é ter válido com o cor? Motocicleta não é mais velho que três anos. Como o tempo paga o imposto para o número de motocicleta? O tempo paga o completo para entregar o ano. Como o tempo de uma senhora agora vai vira correndo arriba da motocicleta? Se eu me decoro uma motocicleta arriba dos wheels com minha mão. Mas se eu me motorcicleta tem luz de senhaal richting anvizer, então não é necessário para dar uma senhaal com minha mão. E agora eu posso usar a luz de senhaal richting anvizer. Se eu me decoro uma motocicleta arriba três ou mais com três wheels, triciclo ou quadracer com luz de senhaal richting anvizer. Como o motocicleta está para manejar arriba da motocicleta? O motocicleta está tecnicamente em boa condição. Quanto o brake o motocicleta arriba dos wheels, mas tem e como não está funcionando? Arriba cada wheel, com excepção de um wheel de carroço e seis pan, por lo menos um de um brake que tem que traga. Brake de pia ou de mão. Com o brake de uma motocicleta arriba três ou quatro wheels, quatro racers, mas te traga. Um de um brake que tem que parar, brake, por lo menos dois wheels. E dois wheelen que tem que dar banda de outro simétricamente. Com o moffler, você está para uma motocicleta. O moffler está bom, será, arriba a gente tem a largura e não vai produzir sonido que causa daño no meu oído. E você está de um solo tono e por ser tendido, arriba a uma distância de por lo menos 100 metros. Taira de um motocicleta me está. O moffler está tem a lona, por lo menos profil de um milímetro. Fora de luz para trás, Kiko e motocicleta me está também para trás. Um reflector, não de uma forma triangular. Manejador de qual motocicleta me está corre com luz de um dia e a noite sem dia na parte delante. O manejador de motocicleta me está chegando em dois ou três wheels. O que é o manejador de motocicleta me está chegando em quatro wheels, quatro racers, Mr. Tim, luz sem dia. O manejador de motocicleta me está chegando em quatro wheels, quatro racers, Mr. Tim, luz sem dia, só a noite. Quanto luz ou motocicleta me está chegando em parte delante e qual color? Um luz de color blanco ou gel. Que sorte de luz o motocicleta me está chegando em parte para trás do veículo, que hora me está chegando em frente e qual color é me está? Um luz é me está chegando em noite e de color cora. Onde está proibido para ter passageiros sentar a riba de motocicleta? O que é o manejador? O que é o manejador e o passageiro de motocicleta a riba de dois wheels, com o cinco raciocletas na banda, Mr. Tim vestir, agora não está correndo a riba caminhada? Os dois, Mr. Tim, um bom helm vestir, com o mestre está bom montar via um banque na namcaxete. Qual é a idade que o mestre Tim para poder passar o exame de bom rei bebês? A terceira categoria de rei bebês, o mestre Tim já está 18 anos. Como é o mestre comportado em tráfico? De tal maneira que a liberdade de tráfico não está guardando o trabalho sem motivo ou a seguridade de tráfico não está guardando o trabalho. O mestre Hassi ou o mestre envolvido em um acidente de tráfico? O mestre Hassi ou o mestre Hassi ou a dar um animal doméstico a riba caminhada? O mestre de tráfico não está guardando sem dúvida atrás a riba caminhada? O mestre Hassi ou a polícia não está guardando um ordem para parar o veículo? Eu tenho a obrigação de parar essa aqui mas agora entregar o documento não está com o meu. O mestre Hassi ou a que está acercando um sítio para o peatão cruzar a caia Zebrapat? Uma preferência na turpeatão que está cruzando ou que vai cruzar é o sítio aqui? Na um sítio para o peatão cruzar a caia um brigadier e do nabo um sinal para parar bom pôr siga ou bim ou botinha obrigação para parar botinha obrigação para parar e liga turhendo cruzar a caia Na um cruzada que tem um sítio corda pois passa de luz cora Se na um cruzada bohanha luz verde que que vou me estar assim? Corre para a cruzada livre Sempre vou me subir uma cruzada e não porra ser libero me tenho que parar delante e linha blanco stop lane Queda para riba e cruzada está proibido não por bloquia e cruzada Tem excepção para subir uma cruzada e queda toque para e riba? Sim Basta que tem suficiente espaço entre e caminhan que está destinando o tráfico que está correndo passa delante e por trás Como este subir uma cruzada ou um partimento de caminhan Splitsing Como achar cautela de tal forma que não me para a riba e cruzada Se um auto de polícia corre passando e sende uma luz que indicar stop polícia ou se eu mirar à noite uma luz que irá a riba camina que subir barra vertical ligar atrás de outro que eu me 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 para meu veículo me hora O que nós compre com a noite de hora solo barra até que solo subi e hora que agua serra e caia hopi duro e ora tem hopi humedade com a strobe e visibilidade arriba camina se corre arriba camina e mira que tem luz linha será me me arriba e camina com a parte de camina as lane que é linha tan fica ou no pôr cruza e linha com parte de veículo se corre arriba un camina e mira que tem un linha que bra strepe strepe me me arriba e camina com parte e camina as lane que é linha é tan fica bo por cruza solamente se bo non causa peligro pa outro bota corre arriba un camina e mira dos linhas banda de outro me me arriba e camina e linha más cerca de bo ta que bra strepe strepe que é linha é tan fica bo cruza nan solamente si bo no causa peligro pa outro bota corre arriba un camina e mira dos linhas banda de otro me me arriba e camina e linha más cerca de bo ta serra kiko kiko tan 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 bota con un parte de vehículo arriba de linhas aquí na rand de un camina bota mira un strepe color gel kiko et tan y tan bota para arriba tampoco banda de g bota cambia de compartimento ray stroke na un cruzada o partimento de camina kiko tin flecha pintar arriba e camina kiko indica un dirección no por cambia más botin cigo sigi e dirección kiko e flecha te indicaba bota para arriba o canto de camina e bokear bai com minsa core e subi camina kiko mester hasi botin kiko dun a preferencia natur usador de camina primer kiko subi e camina onda e manejador mester corre arriba un camina un manejador mester mantener más tanto posible na sud dredje un chauffeur de vehículo de motor sempre mester laga na sud dredje suficiente espacio para manejador nan de bicicleta kiko botin kohasi ora de topa kum obstáculo den bod dredje arriba camina si tin lugar bopor passa e obstáculo na banda dredje sino tin lugar na banda dredje bopor passa na banda robes basta cunota acercar tráfico contrário sino por otro bopor para bó veículo arriba un camina bo que cambie de dirección na bob an robes kiko botin gohasi promet como cambie de dirección dun senyal na tempo kubotabai cambie de dirección wak bong den bospil vira wak den en huk morto sorte na tempo dun na preferencia na tráfico contrario dun preferencia na tráfico kutakore cerca na banda robes patrás dibo dun preferencia na tráfico kutakore na bob banda robes arriba un camina bo kiar cambie de dirección na bob banda dreci kiko botin gohasi promet kubo cambie de dirección dun sen sen na tempo kubotabai cambie de dirección wak den bo spil wak den bo huk morto sorte na tempo dun preferencia na tráfico kutakore banda dibo na banda dreci dun preferencia na tráfico contrário conta sorte na man robes hora de sorte na man robes botin kubai corre mas tanto possivel quanto en línia mmei arriba caminda as line arriba caminda de un dirección só dor de bai corre completamente na bo man robes de caminda arriba caminda gotin sorteer vak dor drenta na tempo den a sorteer vak quanto sorteer na man dreci hora de cambia dirección na man dreci botin kubai corre completamente na dreci arriba e caminda permiti para manejador de veículo de motor para correr den e rei stroke na subanda robes hora que corre arriba un rotondo si basta bonota sali na e siguiente salida e ta queda na bombarda dreci que distancia un manejador ta corre un veículo de motor mester mantene tras di un otro veículo que ta corre su tras pa fu di parte habita un distancia cum otro veículo que ta pasa por drenta e es un que ta corre su dilante ta sempre mester mantene distancia aquí pa fu di parte habita en caso cu e situación de tráfico ta ha si es aquí imposible o innecesario e por mantener un distancia más chiquito por ejemplo de un fila que distancia un manejador de un vehículo de motor cu a para den parte habita mester mantene tras de un vehículo de motor e mester mantene sempre un por lo menos un meter la cua banda de camina botín que pasa un otro vehículo na banda robés prome que pasa otro vehículo o prome que hace una versión importante na bobanda robés que con un manejador mester hace una ta proibí pa un vehículo de motor pa pasa un vehículo arriba más que dos wheels imediatamente prome o arriba un cruzada y partimento de camina split sin de un lorada sin bombista y riba e punto más alto de un subida que hora por pasa arriba un cruzada 6 por hora bonota va correr arriba e parte de caia que destinar para tráfico contrario que ta proibí manejador de un vehículo de motor parási na un sitio pa peatón cruzada caia zebra pata ta proibir manejador de un vehículo de motor pa passa un vehículo arriba más que dos wheels que pará o que acercando poco poco un zebra pata permiti para passar na banda derecha arriba un caminda si ta obligar para passar na banda derecha ora o manejador de un vehículo corre bo delante ta indica que vai cambiar de dirección na su robés e la sorte que arriba un caminda tem más que dos filas ta corre na mesma dirección e boa fila queda na banda derecha e ta corre más duro que una banda robés quarta e veículo especial que ta ranha preferencia turcaminda polis basta et tingsirena israeli ascendí branntuer basta et tingsirena israeli ascendí ambulans basta et tingsirena israeli ascendí ta proibipa para un vehículo de motor un ta proibipa medio de borti e idós arriba un parte de caminda quinta destinar para sub caminda en v stroke arriba parte de caminda quinta destinar para barra for caminda out 3 stroke arriba un cruzada o partimento de caminda arriba un sitio pa peatón cruza caia zebra pad arriba un parte de caminda quinta destinar pa peatón cana foot pad berm o tot troar arriba un parte de caminda quinta destinar para menejador de bicicleta feet spot de tal forma que bota stroba e libertad de tráfico com más que necessario de tal forma que bota trece seguridad de tráfico na peligro un da proibir pa stacionar parquer bo veículo de motor un da proibir pa medio de borde E1 arriba un brug d d d Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tenendo cuenta que condicionan y sorto de camina Teniendo cuenta que condicionan y carga de vehículo Teniendo cuenta que el tiempo si huac y llueve a huac y cae Teniendo cuenta que tiene el tráfico ¿Quién es capaz de escoger una velocidad para correr? ¿Quién es capaz de parar el vehículo en el tiempo de la distancia? ¿Quién es capaz de스 Tiene el vehículo en el tratamiento? ¿Quién es capaz de escoger una distancia lo quieres que dé Mirar? ¿Quién es capaz de escoger una velocidad para correr? Corre para fora e de parte a habita com outra velocidade máxima? Sim. Ora que o ordem indicar com o borde. Que ora te proibir para correr com luz bright sendi? Ora que acercar o trafico contrário? Ora que a correr arriba a uma distância corticale atrás de outro veículo de parte a habita. De luz um veículo arriba dos wheels que para a noite completamente ou parcial arriba camida. Mestre ting sendi. De lante dos luz chiquito que brilha. Clá de um color blanco. Na parte para trás dos luz que brilha. Clá com um color corá. Vou por lá um veículo a noite para completamente ou parcial que señala o manejador de uma motocicleta por usa arriba camida ora que tem um peligro menaçante. Dia um pito. A noite do que cambia e luz não ligera atrás de outro na Dem Bright. vídeo te dos luz. . Aquecendo de uma motocicleta por causa do corpo rendi? V